E aí, galera! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Big Ambitions. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ligar pra seus amigos também, que são do país mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois, no último episódio, a gente tem feito algumas coisas interessantes aqui, né? O primeiro é que a gente arrumou bastante do fast food. Agora a gente tem mesa cadeira lá, a gente também já deu uma pintada lá, né? Tá com uma pintura nova, bem de fast food mesmo, amarelo e vermelho. Eu vou tentar seguir mais ou menos essa linha aí pra marca. E na loja de presentes a gente fez marketing, a primeira campanha publicitária, o jogo nem pediu pra fazer isso, mas eu tô querendo ir além, né? E tentar maximizar o máximo que eu consigo das minhas lojas. Vai compensar ou não esse marketing? É o que a gente vai descobrir hoje, tá? Porque como a gente pagou só um dia, né? Não dá pra saber muito bem ali. Na verdade, a gente não viu nenhuma mudança drástica ali, então, até então, pelo menos, né? Mas o que a gente vai fazer aqui então, galerinha? Primeiro, a gente hoje vai lá no fast food pra trabalhar lá e eu vou tentar remarcar os preços mais um pouquinho. Não só isso, mas também na minha loja maravilhosa da Crow Prices, eu também vou tentar remarcar o preço um pouquinho, tá? Pelo menos um dólar em cada coisa. Não é viante eu vou deixar 3,50, tá? Mas isso porque o marketing, ele aumenta a satisfação geral, vamos dizer assim, do estabelecimento em si. E isso faz com que você consiga remarcar. Eu vou remarcar um dólar e vou ver como é que vai ser a questão do preço aqui, se ele vai diminuir. Porque eu não vou estar lá hoje, né? Se diminuir no próximo dia, a gente volta ao preço normal. Eu vou pessoalmente na loja de presentes pra ver como é que tá funcionando. Eu fico lá de caixa, que é coisa e tal. E aí a gente vai tentando ajustar desse jeito, tá? Que agora o índice de marketing tá em 53%, não é mesmo? Mas enfim, a minha expectativa é que tenha um aumento real mesmo de clientes, tá? Tem que ser, né? Se não tiver um aumento real de clientes ali, real de clientes na loja de marketing, a gente pode até remarcar o preço e talvez isso até compense. Mas ainda assim, não vai compensar tanto, né? Não vai dar tanta diferença assim. Outra coisa, galera, pra eu conseguir importar coisas aqui no porto, vocês já até me disseram, já deixaram bem claro como é que funciona. Eu preciso ter um armazém, tá? Ou seja, eu preciso de fato construir partilheiras e tudo mais. E eu tô pensando muito nisso, tá? Pra falar bem a verdade. Eu não sei se eu vou precisar de ter um armazém em si. Eu vou até dar uma olhada nisso agora. E bem, galera, eu acabei vindo pro porto, tá? Eu entrei aqui no porto e... Bem, basicamente no porto a gente tem um galpãozão, Que a gente entra aqui, tá? E a gente tem várias partilheiras, mas dá pra ver claramente que não tem muita coisa aqui. E ele tá dizendo, desculpe, mas sem ter um armazém, não podemos entregar as mercadorias pra você. Ou seja, eu realmente preciso desse armazém aí, né? E no caso, eu imagino que a gente poderia até mesmo fazer esse armazém dentro do negócio nosso, talvez. Colocar as partilheiras. É aí que tá o ponto. Se eu precisar de fazer um núcleo regional, né? De distribuição, comprar e alugar uma construção pra colocar as partilheiras lá pra servir, pra atender essas paradas, né? De importação. Aí fica fora de mão pra gente, tá? Se não, se for só colocar as partilheirinhas, aí é de boa. Mano, sai da frente. Mano, meu carro tá 3%, tá? Ele vai me deixar na mão a qualquer momento aqui. Eu tenho plena certeza disso. Mas, velho, os carros não vão sair da frente, cara. Pelo amor de Deus. Sai da frente, pelo amor! E, galera, eu vim aqui pro fast food, né? Passei lá no atacado, comprei as coisas que eu tava precisando. Um monte de batata frita, hambúrguer e tal. Dá pra ver o tanto de caixa que tem ali no fundo. Tá vendendo muito, né? O volume é grande. E, cara, eles não tão reclamando de mais nada. Nem de falta de música e nem de lugar pra comer. Apesar de que ainda tem... Eu acho que precisaria de mais lugar pra comer. Mas dá pra ver que sai um, entra outro. O ritmo de atendimento que a gente tem aqui é mais ou menos o que a gente tá conseguindo manter ali também, né? Cara, inclusive eu vou poder aumentar os preços, tá? Pra ver claramente que a galera tá pagando suavemente aí o preço das paradas. Vou aumentar pelo menos uns 20 centavos em cada produto. E vamos dar uma olhada pra ver se a galera vai reclamar. Agora, a experiência do cliente já melhorou bastante. A batata frita, a galera já começou a reclamar. Vamos diminuir pra 2.2, tá? Vamos ver se vai, né? Não vou pagar isso tudo na lata de refrigerante. É, parece que não mudou muita coisa não, tá? Infelizmente eu vou ter que botar aí os preços antigos, né? Pelo jeito a galera continua reclamando loucamente. Hambúrguer e cachorro quente eu não vi ninguém reclamando ainda, né? Então ainda vou manter os preços deles ali, ó. Opa, teve alguém ali reclamando de alguma coisa, cara. Mas acabou o expediente. Ótimo. As vendas foram muito boas, as reclamações diminuíram 80%. As únicas reclamações que eu vi ali foi de preço. Então acho que agora a gente tá numa situação um pouco melhor, né? Inclusive se a gente for dar uma olhada, a questão de interior da nossa loja ainda precisa de melhorar. Tá? Tá 31%, né? Então tipo, ainda dá pra melhorar bastante. Talvez colocando mais alguns móveis, umas decorações em as plantinhas. Talvez colocando também algum tipo de piso diferente, né? Porque a gente ainda não mexeu nisso, pra falar a verdade. Então a gente ainda tem algumas possibilidades de melhoria aí, né? Mas eu vou tentar mesmo é limpar tudo aqui agora. E inclusive eu já vou dar uma olhada pra ver como é que vai ser o lucro de hoje aqui. Porque dependendo de como for, eu vou tentar contratar mais um caixa, tá? Pra esse fast food aqui, galera. Porque eu não tô querendo ficar aqui o tempo inteiro não, mano. O máximo que eu quero fazer aqui é só passar aqui no final do expediente pra limpar. Porque, enfim, uma pessoa pra limpar eu acho que ainda tá meio cedo, né? Enquanto eu não tiver dois caixas contratados pelo menos. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou ali na mecânica, porque fica descendo aqui, se não me engano, né? Fica perto. Pra ver se eu consigo pagar pelo menos meio com o ser do carro ali, né? Sei lá, mano. Trocar os cabos de vela, alguma coisa. Porque, mano, esse carro vai pifar em algum momento. Eu também preciso encher o tanque dele. Tá meio complicada a situação aqui, tá? Galera, o conserto é 774. Eu não tenho essa grana, mas eu sei quem pode me ajudar. O agiota, exatamente. Inclusive, o marketing eu consigo ligar pra eles agora pra fazer as coisas. Assim como até o cara da importação e exportação também consigo fazer isso. Isso é bom. Eu ir conversando com os gerentes pra pegar os contatos, né? E... Eu preciso mesmo é disso daqui, ó. O agiota, mano. O grande agiota, tá? Mas eu vou pegar pouca coisa emprestada. Vou pegar, tipo, uns 500 conto emprestado. O pagamento diário é de 3 conto. Na verdade, nem compensa pegar 500, mano. Acho que compensa mais pegar, sei lá, mano. Mil. Tá ligado? Porque pelo menos o juros vai pra 2 ali, né? Eu acho que vale mais a pena. 6 conto por dia, mano. É literalmente um hambúrguer amada da frita, tá? Então, eu já conserto esse carro e já agilizo o meu lado. Depois a gente vai pagando aí esses... Quando a gente vai mais tranquilo financeiramente, a gente vai pagando esses empréstimos aí pra adiantar um pouquinho, né? Vamos encher o tanque aqui também. Pronto, agora a gente tá com carro zero. Tava todo amassado, né? Parecendo uma lata de sardinha, velho. Enfim. Vou embora pra casa agora, tá? Eu tenho que dormir até mesmo pra ver se a gente vai ter problemas com os preços que a gente remarcou agora lá na loja de presença. Se tiver, a gente vai reduzir, né? E aí, eu já vou, inclusive, no próximo dia, dependendo de como for o lucro ali do nosso fast food, ligar pra agência de recrutamento pra gente conseguir pedir aí mais um funcionário, tá? Eu queria muito pedir um funcionário pra limpeza também, né? Porque aí seria 100% de automação. Mas, vamos ir devagarzinho. O lucro total foi um lixo. E eu já tenho pleníssima certeza de que foi por causa do preço. Apesar de tudo, hoje é uma sexta-feira, né? O número de clientes aumentou mais do que numa sexta-feira comum, tá? Enquanto uma sexta-feira comum de 27 clientes, essa a gente teve 29. É dois a mais aí. Se botar na porcentagem, é um volume legal, né? Talvez seja por causa do marketing. Mas, de fato, não rolou, tá? Esse reajuste de preço, mano. Voltar ao padrão mesmo. Inclusive, depois eu tenho que comprar mais umas sacolas de papel aqui pra minha loja, tá? Perdi dinheiro por causa disso. Mas o fast food, por outro lado, é que vendeu bem, tá? Ele tá melhorando um pouquinho aí, mano. A gente tá conseguindo vender mais e tal. Só que eu tive que ficar entrando e saindo lá o tempo inteiro, né? Esse negócio de ficar entrando e sair lá não vale muito a pena, tá? Mas hoje eu já vou ligar pra agência de recrutamento pra gente conseguir recrutar mais uma pessoa, pelo menos, tá? Vou dormir um pouquinho mais aqui. Os preços já voltaram ao normal lá. Nossa, cru prices, né? E vamos ver se o volume de clientes vai manter subindo, né? Então, já vou direto lá pro fast food. E enquanto eu estiver lá, eu já ligo pra agência de recrutamento. E já peço pra eles recrutarem mais um garotão aí pra gente, tá? Vai ser melhor assim. Já vou parar o carrinho aqui, ó. E já era, tá? Vou ver se eu consigo pegar, galera, de dois a três funcionários novos. Ah, mas é muita gente, você não vai conseguir pagar todo mundo. Não importa. Porque o que eu pago é em relação ao tanto de horas que eles estão dentro do meu estabelecimento. Trabalhando, né? Se eu diminuir a grade de horário do funcionário que eu tenho ali, tá tudo certo. Eu vou pagar menos pra ele e eu divido ali mais ou menos. Por que eu quero colocar tanta gente assim contratada? Porque se eu quiser expandir o horário de funcionamento do fast food, coisa que eu quero fazer, eu consigo. Porque aí eu só coloco lá, né? Eu já tenho os funcionários trabalhando um pouco menos do que eles deveriam no período integral. E eu só aumento depois a carga horária deles. Eles vão ganhar mais. Eu vou ganhar mais. Todo mundo sai ganhando. Ou pelo menos eu espero. Prontinho. Vou pedir quatro candidatos pra vir daqui quatro dias, tá? Em até quatro dias, né? E a habilidade que eu preciso é de atendimento ao cliente, porque é isso aí que eu vou focar, tá? Aí vai ficar 1.400, né? Vai acabar com a minha grana, mas eu espero que hoje a gente já retome aí o rumo ao lucro, né? Enquanto isso, esses dias eu vou ir ajudando aqui mesmo pessoalmente o caixa, tá? E a gente vai ficar aqui sem muitos problemas. Inclusive eu posso até usar a máquina do tempo pra andar mais rápido. Basicamente a gente só vai trabalhar, dormir aqui esses dias, tá? Porque eu tenho que esperar aí as coisas ficarem prontas, né? E os funcionários chegarem e a gente vê também como é que vai ser aí agora. Com todos os ajustes que a gente fez, né? As duas lojas. O Marketing Nell, na outra. E também essa daqui agora com as decorações e tudo mais. Inclusive a avaliação de interior do nosso fast food, ele melhorou. Foi pra 100%, tá? Foi pra 100%, aumentou pra caramba. E o número de clientes que a gente tá atendendo tá se mantendo acima de 100 praticamente todos os dias, né? Hoje eu não sei como é que vai ser, mas enfim. E é muito exaustivo trabalhar no fast food, assim como, né? A vida real. Porque dá pra ver claramente que todas as vezes que eu trabalho aqui, mano, meu cara sai todo fudido. Eu ainda não tive problemas com felicidade, tá? O meu cara ainda não colapsou de estresse não, mano. Ele tá sempre ali com um pouquinho de felicidade. Mas eu sei que se ficar negativo a felicidade do cidadão aqui, ele colapsa. Ele fica doido pra cabeça, tá? Inclusive vou ter que passar até no supermercado aqui pra comprar algumas coisas aqui pra casa. Comprar uns rangos. Porque a gente já tá sem comida em casa também, né? E é mais barato comprar no supermercado, mano. Vamos economizar. A grana tá apertada. E só pra mostrar pra vocês que sim, o número de clientes que a gente tem lá na loja presentes voltou ao normal, tá? Inclusive, na verdade, a gente vendeu muito, tá? Digamos que a gente teve até uma evolução grande mesmo, tá? No número de vendas aqui. Dá pra ver claramente que nos últimos dias aí, a gente teve um aumento de 10% a 20%, né? Na margem de lucro foi 13%, no número de vendas foi 20%. Então, realmente melhorou bastante, né? Sendo assim, eu imagino que a gente não vai ter tantos problemas aqui, não. A gente tentou ter um bocadinho de saco de papel ali. Tá bem tranquilo, né? Dá pra ver aí que um dia a gente teve 3.160 de vendas. Enquanto no meu outro negócio, né? Que foi o Rangos Rápidos aqui. As vendas foi de 646, ou seja, não foi tão boa não, tá? Mas tudo bem, né? A gente vai continuar lá, inclusive. Vou lá hoje ajudar lá de novo, né? E vamos ver como é que vai aí nesses dias aí. Mas, mano, a margem de lucro do fast food é muito ruim. É, mano, é muito ruim. E, galera, outro detalhe. Acabei de ver um negócio interessante aqui, tá? Na tabela de clientes aqui no nosso fast food, a gente tem uns detalhes aqui que eu até consegui melhorar um pouco aí. Por isso que o número de clientes aumentou tanto. Talvez nem seja por causa do segundo caixa. Mas sim por causa do limite do edifício e a capacidade de clientes atual minha, que eu aumentei. Como é que você aumenta isso daqui, tá? Basicamente o que a gente tem que fazer é conseguir providenciar todos esses pontos de capacidade de clientes. E pra fazer isso daqui, primeiro que existe uma limitação do número de caixas. Cada caixa dá 20 de capacidade. Então eu tenho que ter dois caixas mesmo, tá certo, tá? Só que eu tenho que acompanhar com o resto. Ou seja, eu teria que ter mais uma geladeira de bebidas, mais uma fritadeira industrial, mais uma grelha industrial e mais uma grelha de cachorro-quente, tá? Eu tenho que duplicar o número de equipamentos que eu tenho aqui. Então a gente vai precisar de mais investimentos, né? É óbvio. Bem, eu vou tentar, né? Comprar ali. Até que a geladeira, por exemplo, de bebidas é barato. A grelha também ali de hambúrgueres também é barato. Os balcões também que eu preciso de comprar pra colocar os negócios também é barato. Isso tudo é muito barato. O problema é a fritadeira, né? A fritadeira é a mais cara delas disparada. Aí sim já complica. Mas eu acho que só de melhorar os outros, né? A geladeira ali de bebidas e a grelha industrial já deve melhorar bastante já a questão do atendimento. Então eu vou ir investindo nesses dias aí. Enquanto, inclusive, eu estou esperando, né? O negócio dos pedidos dos funcionários sair. Já vou ir melhorando já a parada deles, né? Inclusive, cara, eu vou parar o carro no meio da rua aqui mesmo. Foda-se. Porque eu tô precisando de comer alguma coisa porque meu carro não tá aguentando nada. Cara, foi só eu deixar o carro parado na rua. que eu acabei de receber uma mensagem da multa, mano. Dessa vez, eles foram eficientes, viu? Pra multar, meu amigo, essa prefeitura aqui, ela é eficiente na parada, viu, meu querido? Caramba, velho. Tipo, eu saí do carro dois minutos depois... É, mas também que também o carro aqui fica, né? Um carro no meio da rua desse jeito aqui, eu acho que é pedir demais também pra não dar merda, né? Galera, o meu cara foi levado ao hospital. E, apesar de tudo, eu tive recorde de lucros. Quanto será que eu vou pagar nessa parada? Eu não tinha energia e desmaiou. As autoridades levaram até o hospital. Eu acordei 8 horas da manhã, horário de trabalhar. Eu não paguei nada. Paguei. Paguei porque dá pra ver que... No 2000! Nossa senhora, mano. Paguei dois pau, mano. Véi. Tá maluco. Onde que eu tô? Deixa eu ver. Nossa, eu tô longe pra caralho, mano. Meu carro não tá aqui, véi. Nossa senhora, galera. Pelo amor de Deus, mano. Não é possível... Tem que ter uma estação de metrô aqui, cara. Simplesmente é a primeira vez que isso acontece. Eu nem fazia ideia de que poderia acontecer isso, tá? Vivendo e aprendendo, né, mano? Agora eu sei que dá pra desmaiar de exaustão aí. Assim como, bem... Faz certa lógica, né? Faz sentido. Meu amigo, que é a estação de metrô. Cara, as estações de metrô estão todas longes pra cacete, velho. Eu vou ter que ir de táxi, mano. Eu vou de táxi aqui. Geralmente passa táxi, mano. É Nova York, né? Tem táxi pra tudo quanto é lado aqui, mano. É só eu te clicar no táxi ali na frente ali. Ele já parou. Aê, patrão! Calma aí, meu parça. Vem pra cá, mano. A gente tem que ir lá pra nossa querida... Lugita, né? 67 dólares, mano. Caro, viu? Rarinho. Tudo bem. Vamos ajudar o garotão aqui. Inclusive, eu comprei mais um negocinho de geladeira de bebida e mais um monte de balcão, tá? Então, enfim, né? Já deu uma certa melhoradinha. Inclusive, eu acabei de receber duas mensagens novas da Anderson Recruitment Corp. Que é justamente a parada de recrutamento, né? Eu esqueci que, inclusive, quando você pede pra um prazo maior, né? Pros empregados chegarem, eles vão chegando antes, na real, né? Que é muito bom. Inclusive, na verdade... Mano, já tem batata frita faltando aqui. Não é possível, cara. Deixa eu dar uma olhada no estoque. Cara, batata frita... Só pra vocês terem noção, nos últimos sete dias, a gente vendeu 717 batatas fritas. E no último dia, porque eu acabei não vendo, né? A gente nem teve tanta venda, assim, na verdade, né, mano? O foda da batata frita é que ela tá sendo a que mais vende, de fato, nos últimos dias, mas... A margem dela não é melhor do que a dos outros, né? Mas tá bom. Pelo menos tá vendendo, né? Melhor do que não vender, né? E hoje, inclusive, o número de clientes já deve ser maior por causa dessa geladeirinha que eu coloquei aí. Que, como a gente pode observar aqui, ó... Batatas fritas, não. Lá tá de refrigerante, exatamente, ó. Tá 40 barra 30, tá vendo? Ou seja, a gente já conseguiu aí atingir o limite que o edifício consegue atender em termos, pelo menos, de refrigerante, tá? Agora eu tenho que comprar a grelha industrial e mais uma grelha de cachorro quente, mano. Ainda tem um cabão aqui de investimento que eu tenho que fazer, né? Mas com esses dois caras aí que acabaram de chegar, né, pra gente recrutar, eu vou dar uma olhada no currículo deles ali agora, porque dependendo, eu já vou contratar um já, tá? Eu acho que já vai compensar eu botar mais um caixa aqui pra eu não precisar de ficar vindo aqui o tempo inteiro pra fazer essas paradas, né? A gente tem esse, meio período, e esse, período integral. Prefiro período integral, tá? Com certeza, mano. Sem dúvida nenhuma. Vai colocar aqui, né, o uniforme padrão. A gente vai colocar também ela ali pra trabalhar todos os dias. E o outro de meio período, aliás, eu vou contratar também, tá? Eu vou contratar, só que essa pessoa do meio período, ela vai ficar apenas em certos horários, tá? Inclusive, na verdade, já tem uma certa ideia aqui de o que eu vou fazer, tá? Eu vou contratar ela, de fato. E eu vou organizar aqui, agora vocês vão ver, mais ou menos, vai ficar o quadro de funcionários. Eu acho que agora o fast food vai começar a ser mais rentável. E tá aqui, galera. O quadro de funcionários e de funcionamento do nosso fast food. Que agora, antes ele trabalhava, né? Ficava aberto o fast food de 8 às 16. Agora ele fica aberto das 6 da manhã às 22 horas. Às 10 da noite, tá? Quase 24 horas aqui. Dá pra colocar 24 horas, inclusive, tá? Mas por que eu deixei desse jeito? Primeiro que eu fui na concorrência e eu vi que funciona. Segundo que, com esses dois funcionários, agora que a gente tem novo, né? Um de meio período, eu deixei trabalhando ali das 6 às 10. Um período só da manhãzinha ali, todos os dias. Deu tranquilo. Ela pode ter até, no máximo, 30 horas por semana. Ficou com 28. A Daisy Turner, que já tava com a gente, tá com 48 horas. O máximo é 50 em período integral. E a Alicia também está aqui com 36 horas. Dá até aumentar um pouco mais aqui a carga horária dela. Mas eu acabei deixando ela no período final do dia. E na terça-feira, que a Daisy tem folga, tá? E ela fica ali de noite, né? Das 18 às 22, tá? Sendo assim, então, o nosso fast food vai ficar aberto muito mais tempo. Óbvio, né? Vai exigir muito mais recurso, né? Em termos de o que eu tenho que entregar pra galera também, né? Inclusive, hoje já deve funcionar até as 18. Inclusive, nesse exato momento, já tá funcionando ali, né? Dá pra ver claramente. Sendo assim, então, eu vou pegar aqui o nosso carro, que na verdade tá ali embaixo. Vou lá comprar batata frita e as paradas que tá faltando, né? Porque agora eu ia trabalhar muito mais tempo, vai exigir mais recurso. E aí, os próximos funcionários que chegarem, a gente coloca como segundo caixa. Porque vocês devem ter visto ali que a gente não colocou dois caixas, né? E aumentar o horário de funcionamento ao invés de botar um segundo caixa. Isso porque eu vi que mesmo com um caixa só, ainda assim, o atendimento é muito decente, tá? Então, acaba que, né? Eu prefiro ficar mais tranquilo desse jeito. E não só isso. Tem muita gente reclamando de preço, tá? A gente vem aqui e a gente consegue ver que o preço tá 67%, né? Vou ter que dar uma ajustada em alguns preços lá depois, né? Tudo bem. Vou comer aqui uma paradita. Muito bom. Meu carro está literalmente aqui na frente. E bora lá, então, pegar as paradas. Olha aí que orgulho. Vim aqui pra repor o estoque de algumas coisas aqui que tá faltando. As 8h50 e tá trabalhando ainda, tá? É, não parou não, mano. E é isso que a gente queria. O bom é que no próprio dia que você muda os horários, os horários já começam a ser aplicados, né? Então, acaba sendo muito rápido. Batatinha tá faltando. Já tô ligado. Já vou colocar aqui, inclusive, na fritadeira. Vai lá, meu filho. Isso, boa. Tem cliente entrando aí ainda, né? Mas dá pra ver claramente que o volume de clientes durante a noite é bem menor, né? É que não tenha, mas é bem menor de fato. E bem, já vou... Esse carrinho aqui, na verdade, eu vou pegar o resto das paradas aqui, né? Que ainda tem coisa aqui. Eita! Eu pego o resto aqui. E amanhã, eu imagino que eu já vou ter mais alguns pedidos pra gente conseguir pegar mais funcionários, né? E aí, eu já vou arrumar pra ter dois caixas seguidos, né? Inclusive, eu vou ver como é que vai ser o lucro agora com esse horário maior de funcionamento. Hoje não foi o horário inteiro, né? Então, talvez tenha até um aumento, mas não vai ser tão drástico assim. E, galera, meu cara acabou de entrar num período triste. Então, vocês lembram que eu falei pra vocês ali, mano, da tristeza? E que até hoje não tinha dado merda e tal? Pois é. Acabou de acontecer. Eu estou ficando num período triste. E eu tenho que ficar agora 11 horas. E isso aconteceu porque eu fui no hospital, tá? Quando você vai pro hospital, você ganha um debuff de menos 40% de felicidade. Se eu não tivesse ido pro hospital, eu estaria de boa, mas, né? Fazer o quê? Bem, como o objetivo principal aqui vai ser esperar, né? Os novos contatos chegarem. Tudo bem, mano. A gente fica aqui mais 11 horas, né? Ali pra umas 18 horas a gente sai, né? Falou. Bom que pelo menos as paradas estão funcionando, né? Como o negócio lá do fast food e tal. Inclusive, falando fast food, no último dia aí, né? A gente teve um aumento muito grande no número de clientes por dois motivos. Primeiro que eu coloquei aqui, né? A lata de refrigerante. Segundo que eu, de fato, aumentei o horário de funcionamento. Então, isso daí também dá uma melhorada, né? Mas agora a gente tem mais um funcionário pra contratar. A gente vai poder contratar aqui. Período integral. E, olha, ela... A pessoa exige que tenha um ambiente de trabalho mais limpo, né? Inclusive, tem a habilidade de limpeza em 16%. Mas, geralmente, a limpeza fica acima da média. Que eu imagino que seja 50%, 60%, né? Então, tá tudo certo. Dá pra gente contratar. E é período integral. O que é ótimo. Bom é sim. Pessoas querem trabalhar pra carai. Bom pra mim, né? Enfim, vamos lá então. A gente vai contratar aqui o garotão. Inclusive, eu acho que tá precisando de mais coisa também, né? Deixa eu ver. Batata frita. Não, se bem que tá tudo bem tranquilo, né? Tá tudo bem tranquilo, pelo menos por enquanto. E eu já vou colocar, então, essa nova funcionária, né? Que é a Esme Aidenz. Pra ser o segundo caixa em vários dias da semana, tá? Na verdade, ela vai ser o segundo caixa durante a segunda, terça. Aí, vamos ter quarta. Vamos ter quinta também. Vamos ter sexta também. E bem no horário de pico, tá? Que ela vai ser caixa. E pronto, ela já tá trabalhando 48 horas por semana, tá? E aí, no domingo, o que a gente vai fazer? A lixa, ela também pode trabalhar um pouco mais. Aí, eu vou colocar aqui, escalar ela pra ficar de tarde ali atendendo também, né? E pronto, a gente vai ter aí dois caixas nos horários de pico todos os dias. Ah, mas ter um horário de pico ou não não faz diferença. Cara, a gente vai ver isso, na verdade, aqui, né? Na capacidade de clientes. Porque o importante pra mim aqui é ter pontos de vendas, né? Aliás, eu ter dois caixas atendendo, eu nem sei se vai valer tanto a pena, tá? A gente vai ter que ver isso daí nas vendas mesmo. Porque talvez nem faz diferença, né? Talvez o jogo não distingua. Aí, a gente vai descobrindo logo mais também, né? Agora, eu preciso de alguém pra limpar, né? Isso aí, eu preciso de alguém pra fazer limpeza lá, né? Mas, ok. Tô precisando de presente barato e também eu tô precisando de limpar lá de novo, né? O nosso fast food. Tudo bem. Vamos sair ali pra comprar os presentes baratos pra repor. Tem alguma outra coisa que precisa. E eu vou lá limpar já também. E, senhores, chegou aqui a indicação do nosso último funcionário dos quatro que a gente tinha pedido. Ele também foi contratado. Inclusive, eu fiz umas mudanças. Eu tava querendo contratar uma pessoa pra cuidar da limpeza. Mas, eu peguei um dos caras que eu contratei pra ficar no atendimento pra fazer limpeza, tá? Que é a Esme Adams. Inclusive, é uma pessoa que exige que o lugar seja limpo, né? Então, ela vai ficar por conta da limpeza todos os dias, tá? Dois turnos. Ela vai vir de manhã e no finalzinho, tá? Bem ali pras 5, 8 horas. Nas 50 horas semanais. E a KurtzKar, que é o nosso mais novo funcionário, né? Vai ficar como segundo caixa todos os dias, tirando no mínimo, que é a lixa, tá? Então, fechou, tá? Acho que aí a gente não precisa se preocupar com mais nada. A não ser reposição e tal, que depois a gente tem como automatizar também por celular e tudo mais, né? Então, se a minha loja fast food conseguir dar retorno desse jeito, tá ótimo. E não só isso. Hoje também eu fiquei o dia inteiro aqui pra tentar remarcar preço, tá? Porque a gente sabe que a satisfação com preços não tava boa, né? Tava 63%, mas olha a quantidade de clientes que a gente ganhou, mano. A gente conseguiu atender até 300 clientes num dia só, galera. Tipo, é muita coisa, tá? E além disso, eu comprei uma grelha industrial também, tá? Ou seja, a gente tem aí condição de expandir ainda mais. Coloquei hoje essa grelha, né? Dá pra ver aí, ó. O hambúrguer agora também tá certinho, né? A gente só precisa de uma grelha agora de cachorro quente e uma fritada industrial, que é a mais cara de todas. Mas o ideal seria a gente arrumar isso daí pra já ficar 100% mesmo, né? De qualquer forma, eu vou dar uma limpada aqui, apesar de que amanhã mesmo a gente já vai ter. E agora o quadro de funcionamento tá muito grande, né? Então, isso quer dizer que o custo pra manter essa loja aqui é grande também, tá? Muito grande. Então, o ideal é que o número de pessoas, né? Clientela, que a clientela continue aumentando, tá? Até mais o que já tem ali, que os 300 que já tem, né? Inclusive, o resultado do meu cara agora já tá bem tranquila, né? Objetivo pessoal atingido e receita positiva, né? Que deixa ele sempre feliz. Desde que ele não esteja tomando prejuízo, ele não vai entrar em depressão. Desde que eu não vou pro hospital também, né? Então, eu tô de boa. Vou lá então pro nosso querido... Mano, tem um contato aqui que me mandou mensagem? É, tava falando que era, mas eu acho que era o recrutamento. Mas enfim, vou voltar pra casa e vou ver como é que foi o lucro de hoje, tá? Porque hoje, querendo ou não, já tem a grega industrial ali, né? Eu já mudei um pouquinho também a questão dos preços. Cara, eu tenho que tomar cuidado na hora de parar, velho. Porque eu tô parando sem olhar. Mas às vezes ele fica um pouquinho avançado ali pro meio fim, mano. E aí dá merda, tá ligado? Mano, o cara pode tá morrendo de fome que ele não fica tão triste quando ele leva o prejuízo, velho. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos passar. E o lucro foi de 1.162, ok. Foi um lucro razoável, né? E deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que ficou. O preço melhorou bastante. Foi pra 79 agora. O número de clientes caiu porque eu fiquei lá, tá? Quando eu fico lá na loja, o número de clientes que é atendido é menor, tá? Pelo mais louco que possa parecer, tá? Mas isso acontece mesmo. E é óbvio, né? Que com isso, o nosso negócio não... Mano, ele não dá prejuízo. Muito difícil ele dar prejuízo, tá? Ele sempre só dá pouco lucro, né? Mas ele não chega a dar prejuízo mesmo, não. Até agora eu não vi o Fast Food dando prejuízo de verdade, tá? Então, isso é um bom sinal, pelo menos, né? Mas enfim. Eu vou ali agora comprar uns presentes. Cara, você tá precisando de dar restock ali na loja. Os presentes, né? Já vou lá de uma vez arrumar isso daí. Talvez eu compre algumas coisas também com o Fast Food. E aí, hoje a gente vai ter o The Real Deal, tá? Que seria realmente aí ver como é que vai ser o desempenho da nossa loja lá sozinho, sem eu estar lá, tá? Então, eu já tô com limpeza lá setada. Já tô tudo bonitinho, com dois caixas lá nos horários de pico lá, tudo mais. E depois eu vou tentar comprar também a grelha de cachorro quente. Talvez hoje, na verdade, aqui eu já vou comprar a grelha de cachorro quente. Não, na verdade não vai dar não, porque o presente, cara, é caro pra caralho. Bem, é um presente caro, afinal das contas, né? E bem, galera, como as nossas lojas agora estão por conta própria, eu tô tendo um pouco de tempo pra dedicar pra minha vida aqui agora, tá? Respirar. O que eu tô fazendo? Eu vim aqui comprar agora o computador, o alto-falante e a cadeira normal. Não tinha dinheiro pra comprar tudo, porque eu fiz reposição de estoque e eu tava sem grana. Poderia esperar mais um dia? Poderia. Mas não, eu liguei pro agiota e pedi mais mil contos de empréstimo. Eu vou pagar seis contos por dia. Mas eu tenho que pagar esses empréstimos, tá? Obviamente. Eles vão pagando, né? Eles estão amortizando com o tempo, de qualquer forma, mas demora muito pra pagar assim, né? Bom, a gente dá uma amortizada de verdade mesmo o negócio. Mas enfim, vou pra casa agora. Eu já tô com tudo que a missão, inclusive, tá pedindo do jogo. E no final do dia eu tô querendo ver principalmente o que vai rolar. Eu vou aproveitar que agora eu tô com um pouco de tempo, né? Já tá tudo organizado. E eu vou jogar essa uma hora de videogame aí que o jogo tá pedindo. O jogo tá pedindo pra eu ficar à toa, tá ligado? E bem, tá aí, mano. O maior símbolo do sucesso de um empreendedor quando ele consegue ficar à toa. Bem, coloquei aí o PC com a cadeira de normal mesmo, de madeira. Não gastei, mano. As outras cadeiras lá tinham cadeira de 2.200 conto. A mais barata, tirando essa daí, que é de 100 conto, tinha uma de 600. Aí, mano, eu desanimei. Peguei uma cadeira de bar mesmo pra sentar. Quem nunca fez isso? A gente só não conseguiu botar em cima da mesa nem por decreto. Eu não sei porquê. Não dá pra colocar, tá vendo? Então eu vou deixar ali no cantinho mesmo, não tem problema não. E agora a gente pode jogar durante uma hora. Porque é o objetivo do jogo, né? Pronto. Finalmente. E visita a loja de drive-in. Opa! E aí, garoto? Conversei com um amigo ontem. O nome dele é Gary. Dona de uma loja de drive-in. Tá na cadeira industrial. Eu já tô comprando há muito tempo, cara. Eles vendem coisas em grandes quantidades, porém muito mais barato. Você deve ir de carro. É muito longe pra ir a pé. Cara, já fui. Comprei. Já fiz de tudo. Vamos dormir aqui. Inclusive, na verdade, eu tenho que ir lá conversar com depois o gerente. Eu não tenho contato. Apesar do time várias vezes. Eu não conversei com o gerente, né? Bem, tá aí então. Tá? Tivemos lucro com o fast food? Pô, tivemos. Um pouco menor, né? Do que geralmente a gente vê. Mas a gente teve. O número de clientes aumentou bastante. Porque eu não tava lá na loja agora pra ficar lá enchendo o saco do povo, né? E tudo mais. E... Os preços melhoraram pra caramba, galera. 94% Mano, agora eles tão muito bem mesmo. A gente teve 2 mil em vendas. E descontando tudo que a gente teve que descontar. A gente teve aí 120 de lucro. Apesar de 120 de lucro ser muito pouco ainda. É o melhor que a gente teve. O volume de vendas, inclusive, tá muito bom mesmo, tá? 2083. Realmente tá muito bom. Sendo assim, eu imagino que a gente já tá bem tranquilo, tá? Em termos de, mano, fast food. Eu não imagino que eu vou tirar grana preta com aquele negócio, tá? Acho que o fast food, o máximo que vai dar pra gente fazer ali pra aumentar a grana que a gente pode ganhar é colocar um negócio de pizza. Tentar, obviamente, maximizar aqui as outras coisas que a gente pode fazer. Colocando mais uma fritadeira industrial e mais um negócio de cachorro quente, tá? Esses negócios aí, com certeza, são bem-vindos. Decoração nem precisa mais, porque o interior já tá 100%. Eles já não tão reclamando mais de lugar de cadeira. Pelo menos quando eu fui lá, eu não tava vendo nenhuma reclamação em relação a isso daí. E outra coisa que eu poderia fazer também é melhorar, obviamente, a qualificação dos nossos funcionários pra tentar melhorar o atendimento ao cliente. Só, tá? São coisas que, enfim, eu nem acho que vai dar pra fazer tanta coisa assim pra falar a verdade, tá? Acho que o que poderia, talvez, dar um pouco mais de grande é a pizza. Porque a pizza, ela tem um valor agregado muito maior, né? Então, se cada pessoa for ali comprar uma pizza, mano, aí o negócio dá uma desembolada boa mesmo, tá? Mas, enfim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, se vocês estão, por favor, não se esqueçam do seu like, se inscrever no canal. No próximo episódio aí, a gente vai tentar. Bem, agora, né, que a gente deu conta de dar cabo no objetivo de jogar uma hora aqui, eu não precisei de alugar um apartamento novo. A gente vai lá na loja da Evinha e vê qual é que é do esquema. A minha loja de presentes melhorou a lucrabilidade depois que eu fiz o marketing, tá? De fato, foi bom, ok? Teve um aumento, sim, nas vendas, apesar de que não deu pra remarcar o preço tanto assim. Ó, no último dia, a gente teve aquela gigante de negócio, né, de clientes. Mas, ainda assim, ela tá muito mais persistente na parte de cima, né? E, querendo ou não, era quarta-feira, era meio de semana, então é meio entendível. De qualquer forma, a rentabilidade tá muito boa, tá? Muito boa mesmo. E é isso. Não gostaram de me esquecer, deixem seu like, se inscrevam no canal, ligam para os seus amigos e é nóis. Valeu, até a próxima. Tamo junto e fui.